Olá, tudo bem? Para você que já é inscrito é um prazer revê-lo. Para você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Lima e no vídeo de hoje eu começo com uma pergunta. Você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida? Quero saber quais as principais características, vantagens e desvantagens? Fique até o final que juntos iremos tirar todas essas dúvidas. Um bom vídeo a todos! Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Lima e no vídeo de hoje vamos descobrir quem é mais popular. O extrovertido ou introvertida? O que vem na sua mente quando você escuta a palavra introvertida? Quando falamos de pessoas introvertidas, logo pensamos em alguém tímido e antissocial. Atualmente a sociedade tende a impor características cada vez mais extrovertidas como padrão a ser seguido, exigindo que sejamos mais falantes e que sempre busquemos chamar mais atenção. Forçando pessoas introvertidas a se sentirem obrigadas a serem mais extrovertidas. Você já se deparou com essas situações nos ambientes onde você costuma frequentar? Mas o que difere uma pessoa introvertida de uma pessoa extrovertida? Uma pessoa introvertida é mais sensível a características externas, enquanto uma pessoa extrovertida age com indiferença a esses mesmos estímulos. Essa é a diferença básica. O nível de sensibilidade a estímulos externos gera diferentes características para cada pessoa. Vou explicar de uma maneira mais simples e prática. Pessoas mais sensíveis a estímulos externos são introvertidas. Sendo assim, tendem a preferir ambientes mais calmos e relaxantes. Já pessoas extrovertidas, que agem com indiferença a esses estímulos externos, não tem problema em ficarem em ambientes tumultuados e barulhentos. Para você ter uma melhor definição, vou citar algumas características que definem os introvertidos dos extrovertidos. Pessoas extrovertidas adoram falar, porém, podem se arrepender, pois às vezes falam sem pensar. Já pessoas introvertidas são ótimos ouvintes, pois eles pensam muito antes de falar. Pessoas introvertidas são mais cautelosas e racionais nas suas decisões. Porém, pessoas extrovertidas já são mais rápidas nas suas decisões e agem com mais intuição. Introvertidos preferem planejar antes de agir. Já os extrovertidos gostam de agir e evitam planejar seus passos. Bom, agora que sabemos algumas características, vantagens e desvantagens entre pessoas introvertidas e extrovertidas, vou dar minha opinião de caráter pessoal. Para mim, ambos são muito importantes para a sociedade, pois juntos trazem um equilíbrio. Porque o que seria de uma pessoa extrovertida, que gosta de falar, sem ter uma pessoa para ouvir? E o mesmo de uma pessoa introvertida, que gosta de ouvir, gosta de opinar, sem ter alguém que se expresse de forma mais aberta? Agora eu pergunto para você, quais dessas características você acha mais influente? Qual você acha o mais popular? O introvertido? O extrovertido? Qual você acha o mais eficiente? Uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida? Deixe sua opinião, é muito importante. Meu nome é Simaio Lima, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.